Música Este é um juramento de vingança que causou desunião entre os povos e causou também muita morte, pesar e destruição em Amman e em Beleriand. É o juramento de Fëanor e seus filhos. Nesse momento Fëanor fez um juramento terrível. Seus sete filhos colocaram-se imediatamente a seu lado e fizeram juntos o mesmo voto e vermelhas como sangue brilharam suas espadas desembainhadas à luz dos rachotes. Seja amigo ou inimigo, seja imundo ou puro, cria de Morgoth ou grande vala, elda ou maia ou humano seguidor na Terra-média, adentão nascituro, nem governo, nem afeto, nem força de espadas, terror ou perigo, pavorosa sina ou defenda de Fëanor, dos filhos de Fëanor. Quem esconda ou guarde, segure na mão, tenha sigilosa ou lance ao longe uma silva-linda. Assim juramos todos. Nossa mão é de morte, até que termine o dia. Mágoa ao fim do mundo. Marca nossas palavras. Tu era o Pai de tudo. A sempre eterna escuridão condena-nos ser forvaldado o feito. No Sacro Monte, por testemunhas tomamos em memória da promessa, Manue e Varda. Assim falaram Maitros, Maglor e Kelegorm, Curufim e Caranthir, Amroth e Amras, príncipes dos Noldor. E muitos fraquejaram ao ouvir aquelas palavras tremendas, pois um juramento desses para o bem ou para o mal não pode ser quebrado. E perseguirá quem o cumprir e quem o descumprir até o fim do mundo. Talvez me espere noutra esquina, porta secreta ou nova sina. Embora sempre vão passando, virá enfim o dia quando. Senda secreta seguirei, sem sol, sem lua, eu partirei. Lembramos sim nós que moramos, aqui distantes na floresta, que brilho ao mar a estrela empresta. Vamos lá. Se hoje nós passarmos por elas, amanhã podemos revê-las. Seguirá sendo a secreta que o sol e a lua tem por meta. Maçã, espinho, noz e ameixa, deixa passar, deixa, deixa. Pedra e areia, lago e vargem, boa viagem, boa viagem. Lá atrás a casa, em frente o mundo, muitas trilhas ao vagabundo. Pelas sombras do anoitecer, até a última estrela aparecer. Agora o mundo já não chama, voltemos pra casa e para a cama. Nuvem, sombra, dúbia, neblina, deixa a retina, deixa a retina. Água e comida, luz e chame, já para a cama, já para a cama. Um velho que tragamos, sobre pedra cinzenta, escandos olhos, vermelhos e acentas. Está muito velho, alegria não tem. Nodoso, enlumbrado, encurvado também. Atado ao ouro por anos em vão, o fogo está morto em seu coração. No lodo dos ventos, as gemas se colam, a praça e o ouro abundam em rolo. Do mínimo anel sabia o lugar, sobre a árvore escura, quando ia deitar. Pensou em ladrões, recostado no leito. E sonhou que a todos comeu satisfeito. Triturou seus ossos, seu sangue bebeu. Baixou as orelhas e o alto seu. Perguntaram contas de maia, mas nada escutou. Nem a voz, na sua toque, escavada. Um jovem guerreiro, espalha brilhante. O chamou que defenda o tesouro e se aliante. Seu couro é chifre, seu dente madaga. Mas o felo lacera e sua chama se apaga. Um velho rei, cujo trono é um colosso. A púbia branca, o joelho só osso. De comida e bebida, não sentia sabor. Canções não ouvia, só dava valor. A arca enorme de tanto empalhado, com gemas luzentes e ouro guardado. No tesouro secreto, em sob sol escuro, forte e portal era a fé no seguro. A ferrugem roeu suas armas robustas. Sua glória tomou, suas leis são injustas. Vazia o seu salão, seu poder sem favor. Mas do olho dos elfos, ele era o senhor. Não ouviu as trompas na montanha escarpada. Não notou todo o sangue na grama pisada. Os salões se queimaram. O reino avalviu. Jogaram-lhe os ossos em buraco frio. Um velho tesouro em escuro brotão. O culto por trás de intocável portão. Ninguém passará pela porta severa. No morro a grama cresce e espera. Lá passam os carneiros, voa a rotavia. E da costa do mar o vento assobia. O velho tesouro a noite encarcera. Os elfos dormem e o mundo espera. Ele entoou uma canção de magia, de violação, abertura, falsidade. De revelação, descoberta, traição. Pelagunde, então, de repente, respondeu com uma canção de firmeza, de resistência, de luta contra o poder. De segredos guardados, de força de torres. De fiel confiança, liberdade, fuga. De mudanças e transformações. Destiladas e evitadas, armadilhas quebradas. De prisões que se abrem, correntes que se rompem. De um lado para o outro, balançava a canção. Cambaleando e afundando, à medida que o canto crescia, Pelagunde lutava. Em toda a magia e o poder dos elfos, ele trazia as suas palavras. Os elfos, baixinho, na pelumbra, ouviram-se as aves cantando ao longo de um árvore. O suspiro do oceano mais além, além do mundo ostentável, na areia. Na areia de pérdida da terra ér. Então, as trevas se fecharam. Cresceu a escuridão. Em Valina, o sangue rubra escorreu. Ao lado do oceano, onde os nôdos mataram os cavaleiros das ondas e lhes roubaram os barcos alvos de velas grancas. Nos portos iluminados, o vento assabria. O lobo hui, os corpos fogem, o gelo resmunda nas bocas do mar. Os presos choram, tristes em âmbito. Ronca o trovão, arde o fogo. E viram de caiu diante do trono. Três anéis para os rezéufres sobre este céu. Sete para o Senhor dos anões e seus rachosos corredores. Nove para os homens mortais fadados ao eterno sono. Um para o Senhor do escuro em seu escuro trono, na terra de mordo, onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer, e na escuridão apisoná-los na terra de mordo, onde as sombras se deitam. Sam Sog in the Ork Tower In western lands beneath the sun The flowers may rise in spring The trees may bud The waters run The merry finches sing Oh, there may be this cloudless night And saw in beaches bare The elven stars As jewels white Aimed their branching hair To here Journey's end I lie In darkness Buried deep Beyond all towers Strong and high Beyond all mountains Steep Above all shadows Rides the sun And stars Forever drew I will not say the day is done Nor beat the stars Farewell Sentado ao pé do fogo eu penso Em tudo que já vi Flores do prado e borboletas Verões que já vivi As teias e as folhas amarelas De outono de outros dias Com névoa e sol pela manhã No rosto as auras frias Sentado ao pé do fogo eu penso No mundo que há de ser Com o inverno sem primavera Que um dia hei de ver Porque há tanta coisa ainda Que nunca vi de frente Em cada bosque Em cada fonte Há um verde diferente Sentado ao pé do fogo eu penso Em gente que se desfez Em gente que vai ver o mundo Que não verei de vez Mas enquanto sentado penso Em tanta coisa morta Atento espero pés voltando E vozes junto à porta Música Música Amém. Na noite escura do bondado, os pés se riam na colina, sem sol, sem lua, o mar deu calado, em viagem longa se belia. Das terras ervas até o ocidente, no monte azul, ao vazio do norte, passando por dragão ardente, amada escura, andou sua sorte. Homens, elfos, homens, cidadores, mortais, criaturas, imortais, navegaram, peraim, brotões, temelou os seus sinais. E dozo rumo, sob sua carga, a mão que cura, o fio da espada, voz do carinho, fogo amarga, peregrino, só na estrada. Um senhor, um senhor sábio e tronizado, de fácil ira e riso bom, um velho dia, chapéu surrado, um bar do som do seu bordão. Já houve uma era de oco e vazio, sem margem nem mar, nem domínio de ondas. Não tinha terra nem teto dos céus, um buraco, voragem, sem relva nenhuma. Se engajam os grandes deuses em grão labor, e o mundo ameno, com esmero constroem. Desde o sul, o sol já sobe dos mares, e na relva corusca, na aurora em verdor. Palácio e salão levam um mui alto, com telhados brilhantes, muralhados e dourados. Terreno de rocha ereto em esplendor, forja e forte, fixos e imortais. A praz-lhe por o gozo em passos numerosos, onde homens são a obra de arte de suas mentes. Sob montes do firmamento, que mui alto constroem, viviam em favores na vez de outrora. Vultos severos se erguem dos vacos obscuros, na margem do mar sem costas, sobre montes abruptos. Inimigos de morte, amigos atrevanosos, não natos, do nada antigo. Chegou a guerra ao mundo. Os grandes muros dos deuses gigantes agarram. O gozo se foi. Os montes se movem, o mar poderoso envai gastroverja e vibra o sol. Os deuses concordados são douros seus tronos, de julgamento e morte, de há muito pesados. Para afastar o destino, derrotar seus inimigos, remediar seu lar e o ardor da luz, refazer. No fogo da forja se inflama a ira. E o malho do mais peso, a mão impunha e golpeia. Trovão e vivo o raio, ó vale do Thor. Arremessa em seu meio, domina-os, derruba-os. Com medo? Com medo no mundo se perdem inimigos imortais. Pois em ronda nas muralhas os espreitam sem cessar. O mundo remata com mares que rugem e na margem do mundo montes de gelo. A vidente dance muda, uma melodia em toa. As cortes escutam. Na colina põe-se ela, de destino e atroz morte. Soltando negras palavras de batalha fatal. Dos sitiados deuses, a última. A última canção de Bilbo Fim do dia, a vista turvada A minha frente, uma longa jornada Adeus amigos, ouço chamado No muro de pedras, um navio atracado Espuma branca, onda cinzas do mar Para além do pôr do sol, eu vou navegar Espuma salgada, livre ao vento Escuto a maré em seu movimento Adeus amigos, as velas estão içadas Ao vento leste e as amarras são lançadas Sombras esperam por mim a longo tempo Sobre a curva eterna do firmamento Mas a ilha é sobre o sol radiante Que alcançarei antes de seguir adiante As terras ficam ao oeste do oeste Onde as noites são calmas e o descanso celeste Pela estrada solitária seguirei guiado Para mais além do porto extremado Encontrarei o céu livre e fundado E as praias do mar estrelado Navio, meu navio, busco o acaso Em montanhas e campos abençoados Adeus afinal para a terra média Para além de seu mastro vejo a estrela In western lands beneath the sun The flowers may rise in spring The trees may bug, the waters run The merry finches sing Or there may be just cloudless night And swaying beaches bear The elven stars as jewels white Amid their raging hair Though here are journeys and I lie In darkness buried deep Beyond all towers strong and high Beyond all mountains steep Above all shadows rise the sun And stars forever dwell I will not say the day is done Not be the stars farewell Ao sol, nas terras do ocidente Há flores da estação Árvores brotam, a água é corrente E canta o tentilhão Ou pode ser noite sem bruma Na faia, as estrelas Ao joia de elfos cada uma Nos ramos brilham belas No fim da marcha, quase a morte Estou sepulto em treva Além da torre alta e forte Do monte que se eleva Mas sobre a sombra o sol me guia E há astros nos olhos meus Não vou dizer morreu dia E nem vou dar adeus Ó vós que vagais pela terra sombria Confiai, porque embora a negra se estenda Termina a floresta augures algum dia E o sol que se abre penetra a sua tenda O sol que levanta, o sol que anoitece O dia que termina, o dia que começa Pois a leste é oeste, a floresta perece Acordem Acordem, cavaleiros de Telden Duros feitos despertam Fogo e massacre Quebrada será a lança Trincado será o escudo Em dia de espada Vermelho Antes de o sol raiar Avante agora Avante Avante para Gondor Cantai ao povo da torre de Anor Que o reino de Sauron para sempre acabou E a torre escura enfim ruiu Cantai e jubilai ao povo da torre da guarda Que vossa vigília não foi em vão E o portão negro foi quebrado E vosso rei pôde passar em marcha triunfal Cantai e alegrai-vos Vós todos, filhos do oeste Que vosso rei há de voltar outra vez E ele habitará entre vós Todos os dias de vossa vida E a árvore que havia secado Renovada será E será plantada nos lugares altos E a cidade será abençoada Cantai todos, ó povo Adeus, doce terra e céu do norte Eternamente abençoados Pois aqui esteve E aqui com passos águia escorreu A luz da lua, a luz do sol Lutien que nuvel Mais bela do que pode dizer a língua dos mortais Mesmo que o mundo caia em ruínas Que se dissolve e seja lançado de volta Desfeito no caos primordial Ainda assim foi boa a sua criação O anoitecer, o amanhecer A terra, o mar Para que Lutien por um tempo existisse O homem sombra Era um homem que vivia sozinho Sob a lua na sombra Sentado e moto Como pedra lavrada Sem qualquer sombra projetada Corujas nele subiam Na lua de verão Sob as estrelas que surgiam Limparam os bicos Julgando-o em desolação Então uma dama Toda de cinzento Surgiu sob a lua Rutilando Por um momento Ela ficou e ficou Em seu cabelo Flores entrançando Ele acordou Como da pedra saído Sob a lua sombria Tomou-a nos braços A carne e o osso Vestidos em incógnita A sombra enrolou-se Em seu pescoço E ela nunca mais andou na luz Ou sob a montanha enluarada Vive lá embaixo Na caverna triste Onde nem a noite Nem um dia existe Mas uma vez por ano Quando as cavernas bocejam E nas colinas folheadas Sombras visejam Eles dançam juntos Até a alvorada Como uma só sombra alada E as cavernas bocejam 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 Os mil do firmamento se espelham Ferem o espelho no escudo argento Mas muito faz que nos deixou E ninguém sabe onde ficou Tombou seu astro na escuridão E em Mordor Onde sombras vão Cantai, ó povo da torre de Anor, que o reino de Sauron para sempre acabou, e a torre escura enfim ruiu. Cantai, jubilai, ó povo da torre da guarda, que vossa vigília não foi em vão, e o portão negro foi quebrado, e vosso rei já pôde passar, em marcha triunfal. Cantai e alegrai-vos, vós todos, filhos do oeste, que vosso rei é de voltar outra vez, e ele habitará entre vós todos os dias de vossa vida. E a árvore que havia secado, renovada será, e será plantada nos lugares altos, e a cidade será abençoada. Cantai todos, ó povo. Pode ao oeste o sol que brilha em primavera estar, no verde em flor do rio da trilha, o tente lhe alcantar. Olá talvez em noites claras, das falhas nos cabelos, estrelas, delfos, joias raras, exibam seus apelos. Embora que jornada finda, tua escuridão me aflinjas, além das altas torres inda, e das montanhas rijas, além das sombras vai o sol, e estrelas há nos céus, e não direi morrer o sol, e nem direi adeus. Este é o juramento de união entre dois povos, feito por Círio, regente de Gondor, e Elr, senhor da terra dos cavaleiros, sobre o túmulo de Elendil. Este juramento veio possibilitar muitos, muitos anos, mais tarde, um desfecho favorável da guerra do anel. Elr lá adiantou-se então, e tomando sua lança do escudeiro, fincou-a ereta no sol. Então puxou da espada, e a lançou para cima, rebrilhando ao sol. E ao retomá-la, deu um passo para a frente, e deitou a lâmina sobre o montículo, mas ainda com a mão na empunhadura. Então proferiu, em alta voz, o juramento de Elr. Este foi feito no idioma dos Eltheot, que se interpreta na língua geral. Ouçam agora todos os povos que não se inclinam diante da sombra no leste. Por dádiva do senhor do Mundburg, viremos habitar na terra que ele chama de Kalenarva, e portanto prometo, em meu próprio nome e em nome dos Eltheot do norte, que entre nós e o grande povo do oeste há de existir amizade para sempre. Seus inimigos hão de ser nossos inimigos, sua necessidade há de ser nossa necessidade. E não importa que mal, ameaça ou ataque possa acometê-los, havemos de auxiliá-los até o derradeiro extremo de nossas forças. Este juramento há de passar a meus herdeiros todos os que possam me suceder em nossa nova terra, e que eles o mantenham com fé ininterrupta, para que a sombra não recaia sobre eles e não se tornem malditos. Elrond, então, embainhou a espada, fez uma reverência e voltou a seus capitães. Quirion, em seguida, replicou. Erguendo-se a sua plena estatura, pôs a mão sobre o túmulo, e na direita levantou o bastão branco dos regentes, pronunciando palavras que encheram de admiração todos os que as ouviram. Pois, enquanto estava de pé, o sol desceu em chamas no oeste, e sua túnica branca pareceu inflamar-se. E depois de jurar que Gondor haveria de se obrigar a uma semelhante ligação de amizade e auxílio em todas as necessidades, ergueu a voz e disse, em Quenya. E disse de novo, na língua geral, este juramento há de permanecer em memória da glória da terra da estrela e da fé de Elendil, o fiel, aos cuidados daqueles que se assentam sobre os tronos do oeste e do um, que está acima de todos os tronos para sempre. Um juramento semelhante não se ouvira na Terra-média, desde que o próprio Elendil havia jurado aliança com Gil-Galad, rei dos Elendil.